Também conhecido como guaxinim, lobinho, lobete, lobo e raposa, o cachorro do mato é a espécie de canídeo mais conhecido do Brasil. O cachorro do mato é um mamífero de porte pequeno. Quando adulto, pode medir até 64 centímetros de comprimento e pesar até 8 quilos. Tem pelagem que pode variar de tons de marrom claro até cinza mesclado com preto, usualmente com tons de amarelo. As orelhas são curtas, com tons avermelhados. A cauda é relativamente longa, com pelos longos tendendo para uma coloração preta. Algumas dessas características também podem variar conforme a região do seu habitat. O cachorro do mato pode ser encontrado em toda a América do Sul, desde o norte da Colômbia até o norte da Argentina. E principalmente no Brasil. Tem preferências em costas a regiões montanhosas. Normalmente habita em áreas abertas, campos e principalmente cerrado. É um animal territorialista e pode ser observado em grupo, compreendendo um casal de adultos e de 1 a 5 filhotes. É usualmente solitário e raramente caça em pares. Sua dieta é onívora. Varia dependendo da estação e do tipo de seu habitat, mas geralmente inclui grandes proporções de frutos e pequenos mamíferos. Mas também pode se alimentar de aves, répteis e até mesmo alguns anfíbios. O tempo de gestação do cachorro do mato é em média 65 dias e as fêmeas gera de 1 até 6 filhotes de crias encarninhadas. Os filhos nascem em tocas e são aumentados por até 5 meses de vida.